Olhando alto Você quer macio de uma mulher? Escuta o tempo que ele está passando agora Se estão te dando tudo mastigado Porque você demora Pra correr com lobos Saltando as fogueiras Pra correr com lobos Saltando as fogueiras As vezes dizer não Pode fazer bem pros dois Porque quando é verdade tudo vira assim depois É um caminho solitário Mas a noite vai chegar Melhor não segurar Melhor não segurar em mim Eu só quero te levar Pra correr com lobos Saltando as fogueiras Pra correr com lobos Saltando as fogueiras Saltando as fogueiras Saltando as fogueiras Pra correr com lobos Saltando as fogueiras Tchau, tchau.